Mas agora bora pra redação porque Lorena Dias mostra uma história emocionante na série Desaparecidos, Mães sem Filhos e Filhos sem Mães. Confira como acessar esse conteúdo com Matheus Caldas agora no nosso Minuto On. Olha... Boa tarde, Léo, Alex, pra você que tá acompanhando o Universo. Lá no Aratu On, você vai ver o segundo episódio da série Desaparecidos, Mães sem Filhos, Filhos sem Mães. O episódio de hoje é sobre o luto de Dona Guiomar, que mais de dois anos depois do desaparecimento do filho, o William, mantém o quarto do jeito que ele deixou. A série tem texto da jornalista Lorena Dias, produção de Camila Soeiro, arte de Vivian Alessi e edição de JF Neto. E pra você conferir esse material, acesse o Aratu On. É isso aí, Léo, Alex, volto com vocês no Estúdio do Universo.